Muito bem, senhoras e senhores, previsão do tempo. Quinta-feira, 25 de julho, de temperaturas amenas. E o tempo continua seco e com baixos valores da umidade relativa do ar. Gente, só pra vocês terem uma ideia, ontem, quarta, a umidade relativa chegou aos 17,8%. Veja só, nível crítico. Gente, muita água, vale balde, vale toalha molhada. Coloca na sala, já deixa no quarto das crianças, porque o tempo tá seco. Fica o alerta. Vamos lá pra fora, abrindo a janela aqui do TVC Goste, dá uma olhada no tempo lá fora. Olha aí, rapaz, que imagens belíssimas da Avenida Antônio Trajano dos Santos, né? Céu aberto, tempo seco. Tá vendo essa névoa aqui, ó? Você acha que, puxa, é uma névoa, né? Mas é de fumaça, de poluição, desse tempo seco, realmente, que está castigando... Falei? Tá aí, ó. Castigando aqui os Três Lagoenses e todo o Mato Grosso do Sul. Novamente, reforços, cuidados, principalmente com as crianças e também com os nossos idosos. Quinta-feira será de céu limpo, sol, aumento gradativo nas temperaturas e tem mudanças climáticas vindo por aí. Quem acompanha o noticiário nacional já ouviu, já ouviu ou já leu que tem uma frente fria avançando pelo sul do país e deve chegar ao Mato Grosso do Sul já neste final de semana e essas mudanças aqui em Três Lagoas a partir de terça, quarta-feira, bem frio por aí. Então é bom, já aproveita, já lava o casaco, deixa tudo limpinho, porque semana que vem tem uma frente fria chegando pra nós aí. Agora vamos saber como fica o tempo e a temperatura amanhã, no sextou, dia 26 de julho, inclusive a última sexta-feira do mês de julho. Na tela, por favor, a previsão do tempo. Em ambas as cidades da Costa Leste, ele, o astro-rei, brilhando, céu aberto, sem nenhuma chuva, sem nenhuma nuvem e sem chuva. Mínima de 14 em Três Lagoas, máxima de 30 em Água Clara. E o padrão, né, das temperaturas mínimas em todas elas, ó. 14, 13, 12, ou seja, a temperatura cai ao anoitecer, de madrugada é aquele gelo, mas durante o dia o aumento gradativo das temperaturas. Virando a página, chegamos a Aparecido Tabuado, Paranaíba e Inocência. Por lá também, céu aberto, sem nenhuma nuvem e não tem previsão de chuva. Por lá também, o mesmo panorama da temperatura. Mínima de 15 e a máxima podendo chegar aos 33 na cidade de Inocência.